Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta notícia dentro do contexto, porque só assim ela faz sentido. Vamos começar agora o quadro de comentando os comentários. Assim a gente tem uma interação melhor entre eu e vocês todos. Antes disso, vou falar sobre o crescimento do canal. Nós estamos muito felizes que o canal está crescendo de maneira muito bacana. Nós estamos agora, hoje que é dia 10 de novembro de 2016, com 16.509 inscritos. Mas a velocidade de crescimento é uma coisa realmente muito bacana. Uma outra coisa é que esse número só foi possível graças ao compartilhamento dos nossos vídeos por vocês nas redes sociais e tudo mais. É assim que chega, no boca a boca, no boca a boca virtual, digamos assim. É assim que vai chegando, se espalha para um, se espalha para outro. Outro um critica, o outro diz, olha, isso é um absurdo, não sei o quê. O outro diz, olha, que coisa bacana e tal. E daí a gente vai crescendo, crescendo cada vez mais. Respondendo aos comentários de quem gostaria muito de contribuir financeiramente até com o nosso, digamos assim, o nosso projeto, o projeto de conscientização da massa. No primeiro momento eu encontrei uma maneira interessante que é o pagamento de campanhas para o canal crescer. Eu tenho falado que toda doação que vier vai ser investida no próprio crescimento do canal. Então uma coisa bacana que poderia ser é utilizar aquelas campanhas do AdWord e também do Facebook para fazer o canal crescer. Então você pode criar uma campanha no Facebook, por exemplo, para aumentar o número de inscritos na nossa página. Ao clicar aqui nesse botão, aqui onde está escrito Facebook, você vai cair diretamente aqui na nossa página. E daí você pode criar uma campanha de divulgação dessa página. Essa é uma maneira, né? Que tem sempre assim, impulsione sua página, tarará. Eu não sei ainda, pessoal, se dá para vocês fazerem isso sem, por exemplo, se vocês podem criar uma campanha para ajudar a divulgação de qualquer coisa, por exemplo, a página. Ou se vocês têm que ser administradores da página para fazer isso, senão eu vou ter que encontrar uma outra maneira aí de fazer isso. A outra coisa é o AdWord, que é esse link aqui, esse site aqui, é do Google. Então você paga uma campanha, basicamente, para na busca do Google aparecer aqui, nessa posição, na primeira posição. E aqui tem toda a explicação do que é o AdWord. O AdWord é uma campanha publicitária, digamos assim. E a melhor forma de ajudar o canal, a melhor não, mas uma forma muito boa de ajudar o canal é justamente com o seu crescimento, que é aqui, divulgando o canal. Eu imagino que qualquer um de vocês possam criar aqui uma campanha do AdWord e ir para divulgar o canal. Agora, atenção. A campanha não pode ser feita de qualquer jeito. Aconselha-se que um profissional faça essa campanha para que realmente dê certo. Senão, gasta dinheiro à toa. Então, nós vamos aí divulgar algumas maneiras de como é que você pode fazer isso profissionalmente. Ou então, você pode, você mesmo, se já tem experiência, ou você que não tem, pode olhar no YouTube e buscar para ver como se faz isso da maneira correta. Mas, do geral, é simples, é fácil de fazer, só que a eficiência é que é uma coisa que é bom entrar em contato com quem já sabe fazer isso. Um terceiro ponto, antes da gente começar a comentar, é a questão da qualidade do som. Bom, nós temos aí um dos nossos fãs aí da nossa página. Ele tem reclamado de uma maneira mais dura, mais, digamos assim, mais ofensiva, até explicando que ele tem problema de misofonia. Eu acho que é o único, até agora, pelo menos a se manifestar, dos 16.509, o único que tem esse tipo de problema. Existe uma... a maneira dele fazer isso é um tanto agressiva. E, no primeiro momento, a gente fica meio puto, assim, meio com raiva mesmo, com vontade de mandar tomar um suco de maracujá para refrescar um pouco e se acalmar mais. Mas, eu estive lendo sobre a questão da misofonia e, realmente, é uma coisa irritante. Eu experimentei ficar com esses barulhos, você grava o barulho e coloca ele bem alto, assim, e, realmente, te deixa nervoso. Então, assim, é a minoria... é, não só a minoria, é o único que até agora tem que ser manifestado. Mas, por outro lado, a gente pode encarar isso como uma crítica construtiva e pensar o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do som. Então, existem... mesmo que eu tente falar... isso é o que o Gilmar tem que entender... mesmo que eu tente falar... eu estou agora me esforçando aqui para falar sem chiado, sem... para que você não escute mastigado, essas coisas e tal. Mas, tecnicamente, chega um limite. O microfone, ele capta esses barulhos, porque o microfone que eu estou usando é o microfone do computador. Então, não tenho mais como melhorar isso daí, tá? Se eu fosse falar sem prestar atenção, né, e aí eu ia chiar muito mais, com certeza, ia mastigar muito mais. Mas, agora eu estou me policiando um pouco, né, e mesmo assim o microfone capta. O que que se faz, então? Tem microfones profissionais de estúdio que custam certa quantidade de dinheiro, né, tem um custo, e daí eu vou investir nisso para que a gente tenha uma melhoria na qualidade do áudio. Não só por causa do Gilmar, como também por causa de todos vocês, né, para melhor... é bom melhorar a qualidade. Onde eu puder melhorar a qualidade, eu com certeza vou estar trabalhando nisso. Então, a crítica foi dura? Foi dura. A crítica é válida? É válida. Então, se é válida, a gente vai olhar também para isso aí. E vamos, finalmente, aos comentários. Vocês estão vendo que a lista de spams está crescendo cada vez mais. Repito, não sou eu que faço esse filtro aqui do spam. É o próprio YouTube. Eu vou mostrar a vocês, e eu tenho falado que o canal não tem censura. Eu vou mostrar aqui, mais uma vez, configurações da comunidade. Olha, vou clicar aqui em cima, e vocês vão ver como eu configurei. Vocês vão ver o seguinte, ó. Configurações padrão. Comentários sobre seus novos vídeos. Permitir todos os comentários. Comentários no canal. Permitir todos os comentários. Crédito de criador de conteúdo. Permitir todos os créditos de criador de conteúdo. Então, eu poderia escolher aqui, todos os comentários serão analisados. Ou desativar comentários. Não, eu permiti tudo. Está tudo permitido. Mesmo assim, voltando aqui para os comentários, o próprio YouTube, ele filtra. Por exemplo, se você escreve o mesmo comentário em mais de uma vez, ou em diferentes vídeos, ele vai filtrar e vai chamar isso de spam. É o próprio YouTube que faz isso. Então, tem alguns exemplos aqui. Muitas vezes, eles pegam, colocam link aqui, por exemplo. Então, você vai lá e o YouTube, o próprio spam do YouTube, detecta isso daí, esses links. E daí, ele também te joga para o spam. Não é sempre que acontece isso. Tem gente que consegue publicar. E aí, amigo, eu não sei dizer onde é que está o segredo, como é que faz para publicar ou não. Não sei. Eu sei que o YouTube faz esse filtro de spams. E como são muitos comentários, não tenho condições de avaliar mais os spams. Então, só estou olhando agora essa parte aqui dos comentários aprovado pelo próprio YouTube. Eu escolhi aqui alguns comentários, porque cada vez está mais difícil de comentar a todo mundo. Não dá mais. E daí, vamos começar aqui com a Clarine Berry, que diz o seguinte. O Greenwald trabalha para a CIA. Nunca fala tudo e trabalha como oposição controlada. Intercept foi criado por um iraniano conectado ao NSA. Clarine, digamos que você tenha razão. Mas, mesmo você tendo razão, a gente não pode deixar de analisar criticamente a notícia do Intercept. Eu tenho falado que o Intercept é uma excelente fonte de referência. Por quê? Porque ele afirma coisas que, assim como a gente aqui no Notícias Comentadas, ele mostra, ele linca e mostra a origem das informações que ele tem aquilo lá. Aí ele sai também, meio que interpretando e dando notícia. A gente, de certa forma, também faz isso. A gente pega uma notícia, liga com uma outra notícia, que são dois pontos, e a gente tenta entender, através do comportamento das coisas e das pessoas, o que que, de fato, está por trás disso daí. Então, o Intercept, ele é uma excelente fonte de ferramenta, mas, como o nosso canal diz, como eu falo também para vocês, a gente não está aqui para aprender um ritual, sabe? Não tem um ritual religioso que você só tem que aprender, só pode fazer aquilo que o Oráculo, aquilo que o Morfeu está fazendo, e só aquilo que o Oráculo e o Morfeu estão fazendo é o que é verdade. Não tem nada disso. Aqui a gente trabalha o seu senso crítico. Eu afirmo coisas, e aí você vai bater, essa informação vai chegar na sua cabeça e vai bater com os seus valores morais, vai bater com aquilo que você aprendeu, vai bater com aquilo que você recebeu da mídia, e isso é um exercício para o senso crítico. Eu não estou criando uma seita, diferente do pessoal aí que segue, por exemplo, os mais radicais, os mais extremos, que eles dizem o certo é assim, o errado é aquele, eu estou dizendo que é assim. Não, ninguém está fazendo isso aqui. A gente está discutindo e exercitando o nosso senso crítico, comum de todos nós. eu só dou a inicialização de um tema. Então, eu não aconselho ninguém a olhar o Intercept de maneira cega. Seria repetir o mesmo erro de que a maior parte, a massa das pessoas fazem com a grande mídia. Ela olha a televisão e não critica, e não pensa o que está por trás daquela notícia. Por que a notícia está sendo dada daquela forma? Correto? Então, o Intercept é muito bom. Com certeza, eu aconselho o Intercept. Você pode ler. Você dando informação aqui, foi criado pela CIA, beleza. Já estava ligado o alarme antes, não só com o Intercept, mas com toda a mídia. Então, a gente liga aqui, novamente, para filtrar aquilo. Então, já que o Intercept está indo nessa linha, digamos assim, ele teria, teoricamente, uma chance maior de enganar as pessoas. Então, beleza, vai ser um exercício mais difícil, porque a grande mídia, a gente sabe que engana. É padrão já isso daí, já é sábio isso. Então, o Intercept disfarce isso um pouco mais, beleza. Então, vamos continuar lendo e vamos ficar com o sensor ligado e analisar, investigar as afirmações que o Intercept está fazendo. Mas isso, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, é motivo para você deixar de ler o Intercept e passar ali agora a revista Veja ou a revista Isto É, ou a revista Exame. Clarinho. Tá bom? E em relação a uma outra pergunta, aproveito aqui para responder, me fizeram a pergunta assim, mas se você critica tanto a grande mídia, por que então que você pega informações muitas vezes de lá? Porque é justamente isso. A gente trabalha com senso crítico, manipulação de informação, a gente mostra para vocês como as informações são manipuladas. E quem mais faz isso? A grande mídia. Então, é de lá que a gente tem que pegar o exemplo. Tem alguns pequenos blogs que também já estão entrando. Só que os pequenos blogs, eles têm um, digamos assim, um erro estratégico que muitas vezes ele já dá de cara lá o que você, sabe, o que você tem a esperar dele. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo desse blog aqui, o Imprensa Viva. É um blog, está até bem construídozinho, ele é azul, poderia pensar assim, PSDB, tal. Pode ser que não, pode ser que seja só coincidência. Mas vamos analisar as notícias. Hoje tem Polícia Federal nas ruas, Lava Jato e Operação Dragão investiu o esquema milionário de lavagem de dinheiro. Então, ele fala aqui, fala da Lava Jato em favor da Lava Jato. Joaquim Barbosa usa a eleição de Trump para repetir mimimi sobre impeachment. Então, você já vê a qualidade aqui, mas admite que sabia da roubalheira na Petrobras. Aí você já começa a identificar quem é que está escrevendo isso. O Brasil mudando para melhor sem o PT. Opa! Talvez o azul lá não seja só coincidência. Entende? Isso que é ter o senso crítico. E não simplesmente ler aqui a notícia e sair compartilhando como se aquilo fosse a verdade. Senado aprova em primeiro turno uma reforma política que acaba com coligações. Renan quer criar armadilha para Sérgio Moro, ou seja, o Lava Jato para ele aqui é tudo. CPI do INCRE e FUNAI investeira 500 mil em irregularidade do Pondado pelo TCU. MST na mira das investigações. Ó, contra o MST. Dilma conviveu e permitiu o assalto do PT nos cofres públicos. Contra o PT. Lava Jato e Reage conseguem abortar projeto que ameaça a operação a favor da Lava Jato. Mais um petista vira réu. Contra o PT. Jacques Wagner, que é do PT, foi delatado para Odebrecht. Contra o PT. Cassino, Bingo, não sei o quê, perto da legalização, Senado, não sei o quê. Então você vai ver que é um site, no mínimo, o sofrimento dos petistas. Que é no mínimo um site, um blog que é de direita e que tem muita raiva, muita raiva do PT. Então a gente começa a analisar aqui. Bom, quem é de direita? Quem parece ser de direita? Apoia unanimemente a Lava Jato sem se questionar nada da Lava Jato. e utiliza aqui as cores azul. Uma charada aqui para vocês. Quem você acha que é? De onde é que vem a influência desse canal aqui? Aí você vai ver aqui, ele diz aqui, cultura, política e economia não tem sobre eles. Deixa eu ver se tem aqui no final da página. Página no Facebook não tem, não tem identificação. Quem são? Lula, cospe no prato que comeu, detona São Paulo. Quer dizer, vamos lá, reúne as informações. Quem é que apoia a Lava Jato? Quem é que apoia, por exemplo, pessoas como o Trump? Quem é que é contra o PT radicalmente e aqui na posição política de direita? Aqui a gente está falando provavelmente de alguém ligado ou ao PSDB, mas o PSDB não é a favor da Lava Jato, porque o PSDB está envolvido na Lava Jato. Então, o que seria que poderia se encaixar aqui? Talvez a turma mais radical, da ala mais radical. Vamos procurar aqui alguma notícia sobre Bolsonaro. O que eles falam? Bolsonaro, vamos ver. Freixo, pobre cidade, contratado, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Jean Wyllys pode ter mandado caçado por quebra de decoro e isso interessa ao Bolsonaro. Aqui, chora, e compara Hitler, Wesley, tá, 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 aqui não achei, deixa eu ver se tem aqui nessa primeira página aqui alguma coisa, Bolsonaro, e aqui eu já mostro para vocês como é que a gente investiga, tá? Tem nenhuma notícia aqui, né, mas pode estar mascarado aqui a turma do Bolsonaro. Basta que para isso a gente analise a posição que eles estão tomando em relação às notícias. Então, é isso que é manipulação de mídia, correto? qual a diferença, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no próprio canal Notícias Comentários, vamos dar uma olhada? Vocês vão ver que eu tenho publicado notícias e tenho criticado bastante o governo Temer. Primeiro porque eu sou assumidamente oposição a esse governo. Por quê? Porque um governo que privilegia os ricos para castigar os pobres, então merece minha oposição. isso aí é declarado. A segunda coisa é que é tanta coisa acontecendo nesse governo de ruim que não dá tempo de criticar tudo, mas tem muitas coisas que ainda precisa ser criticado. Agora, tem muita gente que vai dizer assim, ah, como já falaram, ah, mas você não fala muito do PT. E se você analisar o conteúdo do canal, você vai ver que realmente não tem muita coisa do PT. Como esclarecer isso e dizer que o canal é de maneira imparcial. Como é que acontece? Em primeiro lugar, existe muita coisa assim errada do PT. Mas eu também não acredito que o PT foi o principal motivo de toda a corrupção da história do Brasil, não. Além do mais, existe uma coisa que a grande mídia está protegendo demais a ala contrária ao PT, que parece que todo mundo se uniu só para falar mal do PT. E esse povo que se uniu para falar do PT, eles têm muitos defeitos. E, sinceramente, o PT tem corruptos, e devem ser presos. E se isso fosse a dominância agora na notícia, com certeza o canal Notícias Comentadas estava explorando mais essa questão das coisas ruins do partido. Só que a intenção do canal é de equilíbrio de forças. Se a gente começa a bater, é como um linchamento. O PT hoje está sofrendo um linchamento tanto da mídia como dos outros partidos. Todo mundo virou moda falar mal do PT. Então, teve um outro momento também que era era quase um crime falar mal do Lula. E aí, nessas coisas, a gente deve intervir e começar a equilibrar as forças novamente. Olha, mostra o Lula não é Deus, tem muita coisa errada, tem muita gente no PT fazendo merda, aí a gente começa a equilibrar as forças. Então, o canal, ele tenta fazer esse equilíbrio de forças e não poupar crítica a ninguém, não é isso, não se trata de poupar crítica, mas é fazer um equilíbrio de forças. Hoje, se o canal ajudasse a linchar o PT e a esquerda, simplesmente a gente acabaria de vez com a oposição no Brasil. E para que haja senso crítico, é preciso haver duas opiniões diversas. Uma balança, daquelas balanças antigas, ela colocava um peso, um contrapeso e o equilíbrio estava ali pelo meio. Então, as duas forças têm que ser iguais. E é nisso que a gente acredita, é nisso que eu acredito aqui no canal Notícias Comentadas. Por isso que eu faço essa, eu divulgo mais essa informação, até porque tem muita coisa aí para ser divulgada desse governo, PMDB, PSDB, do DEM, de toda essa corja aí que fingiu um moralismo para criminalizar o PT, como se eles não fossem piores do que o PT, que na verdade eu acredito nisso, que eles são muito piores do que o PT. Não que o PT seja bom, não é que é isso. Eu acho que somando e subtraindo os governos do PT, principalmente o de Lula, ele foi o melhor governo do Brasil. Isso é fato, isso é comprovado por números. Não sou só eu que falo isso, é comprovado por números. E contra números não há argumentos. Isso é fato. Agora, o PT é perfeito? De maneira alguma. E no momento que o PT estava mais no auge, é nesse momento que você tem que começar a abrir o olho e começar a ver onde estão os problemas de base. Porque aí, nesse momento de euforia, que todo mundo está ali cantando aquele negócio, é a partir daí que existe o perigo de haver excessos, ditaduras. É quando o camarada começa a se achar Deus. E isso, a gente vai combater sempre. Pode ter certeza para ter uma opinião equilibrada, tá? Estou voltando aqui a Clarice. É isso que é ter senso crítico, na minha opinião. A gente tem que, toda e qualquer informação, independente da sua origem, a gente tem que estar muito bem ligado para não se deixar manipular, sem, né, não concordar diretamente com a opinião, sem primeiramente fazer uma análise crítica sobre aquilo. Vou dar um exemplo para vocês de uma consequência que teve na cidade de Santos, aí em São Paulo, que foi em 2014. O que aconteceu aqui? O Ministério Público acompanha investigação sobre linchamento do Guarujá. Olha a história. Promotores de justiça irão acompanhar o inquérito, talalá. Fabiane, talalá, morreu após ser agredida por multidão. Inclusive, filmaram e colocaram isso no YouTube. Vocês podem ver vídeo ou não é meio forte muito mostrar essas cenas aqui. O que aconteceu? Ela, deixa eu ver, ela morreu no dia 5 de maio após ficar dois dias internado no hospital. Fabiane foi atacada por uma multidão depois da publicação de um retrato falado em uma página do Facebook que mostrava uma mulher que realizava rituais de magia negra com crianças sequestradas. Aquilo ali se espalhou lá pelo Guarujá e depois pegaram, acharam a imagem da mulher parecida com essa mulher que estava andando na rua, que era uma mãe de família. Essa imagem aqui, é o que divulgaram. Então, acharam essa imagem aqui parecida com essa. Não tentaram averiguar a informação, simplesmente parece assim, olha, foi essa daí, olha aqui a foto dela, olha aí, pega ela que estava fazendo ritual com criança, ritual de magia negra. Espalhou-se o boato e assassinaram a mulher em plena luz do dia filmando uma coisa totalmente animalesca, pré-histórica. Por quê? Porque se deixam levar pelas primeiras informações que chegam e não ligam, não fazem uma análise crítica, não ligam o senso crítico. É uma coisa instintiva, sabe? Tem muita gente de outros países que diz assim, ah, tem uma certa parte do Brasil que não são civilizadas. Nesse caso aqui foi em São Paulo, São Paulo seria, teoricamente, os mais civilizados do Brasil. Se isso aqui acontecesse na Amazônia, o pessoal iria dizer é porque lá só tem índio. Se acontecesse no Nordeste, aí iriam dizer é porque lá só tem povo sem cultura, sem não sei o quê. Mas aconteceu, minha gente, em São Paulo, em Santos, em São Paulo. Então, faz o quê? Essa insanidade de informação ela é a mesma em qualquer lugar do Brasil. Países mais, digamos assim, mais desenvolvidos, as pessoas têm um senso crítico mais apurado. Elas não vão sair, cadê, cadê, sabe, parece alguém gritando na Amazônia, quem é aquela dali? Aí o cara começa a dar um tapa nela e o outro, que isso, que isso, não, ela estava fazendo um ritual, aí o cara nem procura saber e vai bater na mulher também. Essa mulher deixou, se não me engano, um filho ou dois filhos, deixa eu ver onde é que está aqui, né, órfão, se não me engano, aqui, ela falou que sente saudade da filha, estou com muita dor, aqui, a João Batista, casa memorável, duas filhas, os participantes andaram ainda até a igreja, a João Batista, casa onde Fabiano morava com o marido e duas filhas, Yasmin e Esther, de 12 anos e um ano de idade, deixou duas crianças, dois filhos, 12 anos e um ano de idade, imagina para essas crianças crescerem numa sociedade e saber que a mãe delas foi linchada por causa de boatos, foi linchada por causa de boatos, é disso que a gente está falando, tem que ligar o senso crítico em qualquer lugar, para qualquer coisa, por isso que o canal Notícias Comentadas sempre vai criticar, vai analisar tudo, a gente vai tentar filtrar as melhores informações, mas é preciso estar com o senso crítico ligado, para que histórias desse tipo não aconteçam mais, correto? Vou comentar aqui também o Joel Feliz Loiro, que diz o seguinte, invadir diretamente através da Venezuela, porque diretamente seria massacrado pelas leis internacionais, pela lei internacional, esse aqui é do vídeo da Rússia, que a professora Janaína Pascoal ela afirma que a Rússia quer invadir o Brasil através da Venezuela, eu considero esse tipo de informação assim, meio assim, de pessoas que não entendem de tecnologia, de comércio, de economia, de política, de nada, porque assim pessoal, uma guerra invadida por campo, por ar e terra é muito cara, gasta-se muito dinheiro, isso daí evita-se fazer, hoje em dia tem situações mais interessantes, por exemplo, o golpe parlamentar do Brasil, ele com certeza foi financiado por alguém, a quem interessa isso? Quem foi o primeiro que lucrou com o golpe no Brasil? Foram as petrolíferas, as empresas petroleiras, as grandes empresas, tem muita grana, estava de olho no pré-sal, o banco aí pega a oposição, fortalece a oposição, paga alguns blogs aí, a gente sabe que o PSDB pagou o MBL, por exemplo, e quem pagou o PSDB para pagar o MBL? Imagina, quem está interessado, quem estaria interessado que o governo, era por causa de economizar dinheiro, por causa do PT? Não, a gente está vendo uma farra pública desse governo aí, está gastando muito mais, ele falou que a Dilma estava gastando muito com 90 bi, o cara já chegou, já está mais de 200 bi, ninguém hoje fala mais disso, eu procuro informação sobre isso, quanto das despesas públicas desse ano, não tem mais na internet, isso já está, eu vi alguma suspeita que já estaria em 230 bi, o rombo desse ano, e ninguém fala mais nisso, de repente deixou de ser agravante, mas não foi por isso que a Dilma foi tirada? Então o argumento é muito fraco, quem interessava que Dilma tinha que sair? Não precisa mais fazer guerra hoje em dia, principalmente em país democrático, quando você tem o dinheiro a seu favor, você paga a oposição, você paga os blogueiros, você paga a mídia, e aí o processo começa, é mais moderno, é mais barato, muito mais barato dessa forma, aí você continua achando que não, vou lhe botar um exemplo aqui, do programa nuclear do Irã, a notícia de 2012, suspeita de sabotagem, o Irã estava desenvolvendo o enriquecimento de urânio, e esse enriquecimento de urânio era subterrâneo, era um negócio que funcionava não sei quantos metros abaixo da terra, por quê? Porque eles não queriam que fosse visto de cima, para não correr o risco dos, olha aqui, usina de com, aqui ó, e debaixo da terra, não correr o risco de que alguém passasse com jato lá, como já houve, os israelenses, passaram, estavam construindo uma usina nuclear, se não me engano, ou foi no Irã, ou no Iraque, ou foi no Iraque, eu acho, e daí eles destruíram a usina, bombardearam a usina e destruíram, então o enriquecimento de urânio no Irã estava funcionando embaixo da terra, não sei quantos metros, em algum lugar no território do Irã, e isso fez com que os caras, não fosse visível, se fosse em cima dava para ver via satélite, é só mandar um avião lá, um drone, alguma coisa, explode tudo e acabou, só que não dava, aí o que fizeram, para acabar com o programa, lá, o enriquecimento de urânio, ele funciona com, com centrífugas, e aí, desenvolveram um vírus, pensa-se que esse vírus foi desenvolvido pela, pelos americanos, que ele só servia para aquele tipo de enriquecimento, de tecnologia, de máquinas, e aí, ele foi introduzido na internet, passado de computador para computador, sabe, através do meu computador, do seu, você não sabe disso, e o negócio está indo por lá, está utilizando a sua rede, seu computador, e está se espalhando, se espalhando pelo mundo, vai se multiplicando, multiplicando, até um dia, que chegou, alguém lá, dessa usina aqui, colocou um USB, um pendrive, num computador que tinha esse negócio, e ao colocar lá, ele foi, voltou para o trabalho dele, e colocou no computador lá do enriquecimento de urânio, o que aconteceu? As, 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 a máquina que fazia o enriquecimento de urânio, ela começou a acelerar, só que eram mais de mil centrífugas, aí, aceleravam uma, aceleravam até o ponto que ela estourava, não funcionava mais, aí dava um tempo, acelerava outra, entendeu? Aí o pessoal, não suspeitou de sabotagem no primeiro momento, eles pensaram que foi assim, bom, alguma coisa técnica que está acontecendo, e na verdade, foi um vírus, que foi criado, ou seja, é muito mais barato, você investir em tecnologia, do que hoje, abrir guerra contra um país, abrir guerra contra um país, precisa de aprovação do seu próprio parlamento, precisa de apoio da comunidade europeia, da ONU, de um monte de coisa, isso é muito complicado, se a Rússia metesse a cara para atacar o Brasil, primeiro que eu acho que, belicamente, o Brasil não teria a menor chance contra a Rússia, isso é fato, então eles não precisariam ir pela Venezuela, pode chegar de frente mesmo, na frente do oceano, e sair destruindo tudo, solta umas bombas nucleares aí no Brasil, acabou, acabou, o Brasil não investe muito, o Brasil não é, tradicionalmente, um país de guerra, graças a Deus por isso, não precisamos, não temos uma ameaça iminente de que o Brasil vai ser invadido, e por isso não há motivo, ainda mais hoje em dia, além do mais, se a Rússia resolvesse fazer isso, a comunidade internacional iria se revelar, porque o Brasil é tradicionalmente pacífico, não tem tradição de guerra, eu tenho absoluta certeza que qualquer país que declarasse guerra contra o Brasil, não teria apoio da comunidade internacional, a ONU, o Brasil faz parte da ONU, a ONU intervia, defendeu o Brasil contra a Rússia, eu tenho absoluta tranquilidade disso, isso é normal, aí essas pessoas ficam assim, é preciso justificar a imagem de terror que é colocada em cima da esquerda, e a Rússia, eles representam a Rússia como um grande demônio que está se aproximando do Brasil, não é preciso justificar isso, aí distribui-se boatos como esse, da professora Pazben, professora da USP, eu me pergunto, não, eu tenho certeza que a USP é uma grande universidade, a maior, talvez a melhor do Brasil, eu acredito que professores como a Janaína Pascava deva ser, tipo o nosso amigo que tem misofonia, deve ser a única, imagino, eu torço para que seja a única que tenha esse surto de loucura ao afirmar coisas desse tipo, né, eu torço para que seja de fato desse jeito. Bom, por último, último comentário, vou comentar aqui o Alex, vamos fazer um contraponto aqui, já fizemos dois comentários, aliás, o comentário, digamos, criticando um pouco a direita, agora vamos criticar um pouco a esquerda, vamos analisar esse comentário aqui do Alex, que é mais safado e bandido que turma do MST, eles não trabalham e vivem de roubar dos que trabalham, é tal da vida fácil, não pagam imposto e atacam os que pagam, assim é fácil, vou entrar dentro da sua casa e dizer que é minha, mandar sua mãe cozinhar e lavar para mim, porque é meu direito igual, e se ainda me dá um surtão na orelha, ainda sou vítima da sociedade, vai chupar prego, aqui que o Alex está falando. Então assim, primeiramente o MST é o movimento que surgiu justamente porque no Brasil há latifundiários, esses latifundiários têm todas as terras, no governo Sarney existiam até alguns boatos, eu não sei se é verdade ou não, porque o Sarney sobrevoava a região amazônica, o Nordeste também, e era muita terra, e aí com os amiguinhos dele, não sei se foi Sarney, eu não sei quem foi, algum político aí, e aí ele ia dizendo, olha, dali daquele rio ali até aquele outro rio, essa aqui, é sua, agora passando do rio, não sei o que, e sair distribuindo terra, e aí você pergunta se isso seria justiça social, lembrando que a nossa constituição, ela fala em justiça, em tratamento igualitário todo, você pode chamar a nossa constituição de comunista, mas ela fala que todos devem ser tratados iguais, perante a lei, em todos tem que haver no Brasil justiça social, você pode dizer que a constituição é comunista, mas está lá, fala de justiça social, e o MST é um movimento organizado desse pessoal que não tem muita voz perante os grandes, que resolveu protestar contra isso e lutar pelos seus direitos, e isso é uma coisa louvável, isso é uma coisa realmente louvável, essa é a primeira informação sobre o próprio movimento, O MST é legítimo e é um movimento louvável, agora, nós estamos aqui diante de uma situação que é qualquer coisa dentro da sociedade, como eu falei em outro vídeo para vocês, se Deus mandasse Jesus Cristo para ser presidente do Brasil, não significa que não haveria mais corrupção no Brasil, o movimento, tem pessoas de má índole que aproveitam, se aproveitam no movimento do MST para praticar atos ilícitos, tem gente que não tem a necessidade que o pessoal do MST tem, que a essência do MST tem, mas aí chega lá no MST, por exemplo, na década, sei lá, década de 90, que tinha muita invasão do MST, que invadia terras, assim, tudo, pessoas que, na verdade, não precisavam, que tinham casa, entrava no movimento do MST, se cadastrava lá, dizendo que estava carente, que não sei o que, sei lá, para invadir terra depois que entrava e ganhava o direito da terra, só para vender o terreno depois, isso existia, mas é culpa do movimento? Não, você vai criminalizar todo o movimento por causa dessas pessoas? Não, o que há de se fazer? Melhorar o sistema, tem que melhorar o filtro, você não pode acabar com o Bolsa Família porque tem tantas pessoas que estão corrompendo, você não pode acabar com o hospital porque tem um médico lá que está fazendo corrupção, você não pode acabar com uma escola porque tem um professor lá que pede grana dos alunos para poder passar o aluno, você não vai acabar com a escola inteira, isso é maluco, então você não pode criminalizar todo o movimento dos sem terra, todo o movimento, por causa de uma ou outra coisa, o que a manipulação da mídia faz? Ela pega essa uma e outra coisa que é a minoria e coloca em evidência, aí Alex, você fica pensando que todo o movimento do MST é da mesma forma do que você está interpretando aí, isso por quê? Porque falta você Alex, um pouco de senso crítico, na hora que você ligar o botãozinho, desligar um pouco a Globo, aí você vai entender esse tipo de coisa, claro que você não vai mudar o pensamento, nem eu não acredito, seria demais aí para as pessoas que colocam um comentário como seu, aqui comunista de bolsa, não sei o quê, seria demais pensar que você teria esse comportamento de uma hora para a outra, então não é de se esperar que você faça isso, mas todos os outros que estão ali, que estão analisando aqui o caso, vale o pensamento e a reflexão sobre o que que acontece aqui com Alex, tudo bem? Então é isso pessoal, vou terminando, já temos aqui 35 minutos de vídeo, vou finalizando por aqui, não esqueçam de deixar seus comentários, ajude o nosso canal a crescer, a gente está ali refletindo, utilizando aí a massa cinzenta para mais alguma coisa, além de replicar simplesmente o que a gente vê na grande mídia e ao nosso arredor, para evitar linchamentos públicos, para evitar linchamentos virtuais, para que a gente desenvolva realmente a nossa capacidade de pensar e raciocinar em cima das coisas. a importância disso é a importância do bem-estar geral, da coletividade, da toda a sociedade. Em 2018 tem eleições e é preciso que esse tipo de reflexão chegue a todas as pessoas, no Brasil e fora do Brasil também. Então, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, dê uma força aí para a gente, que a gente vai continuar nesse projeto. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.